O que que a gente vai ver no YouTube? Vamos reagir a alguma coisa hoje no YouTube? Comida feia da Índia? Será que a gente vai entrar nessa briga de comida? Será que o meu? Não, eu tô com fome, isso já é foda. Vê quem quer casar com o meu filho. Vamos ver essa porra. Caralho, 52 minutos, viado. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Tá, vamos ver o primeiro episódio dessa porra, então. Concordo. Pra mim, ele continua sendo o meu bebê. Quando o Ramon nasceu, eu fazia mais feliz da minha vida. Ele é muito especial. Ele vai ser sempre um pedaço de mim muito importante, né? Esse daí é o famoso amor tóxico escondido de fofuras de mamãe. O amor de algumas mães é tão forte que elas ainda não conseguiram cortar o cordão umbilical. Ah lá! Não é possível que isso é mãe querendo casar com o filho, não, gente. Não é possível não, calma. ...certo da manhã e vai na minha cama, se deita comigo e começa a fazer calma. Não, pera. Vamos com calma. Vamos com calma. Isso não vai se transformar no que eu tô pensando, não, né? Olha o leitinho. Vamos levantar. Porra, aí é foda. Aí é foda, cara. O trabalho dos candidatos será duplamente difícil. E talvez seduzir os filhos poderá ser até mais fácil do que encantar as mães. Tentou atropelar o ex-namorado por cima. Ah, meu Deus do céu. Não, calma aí, pô. O cara, o cara, o cara tomar banho com a mãe, porra. Meio quente isso, né? 22 anos nas costas. Caralho, mano. Nossa, o que que você perdeu? Tudo. Eu vou até voltar, porque aí é até um... Nossa. É até um crime não voltar, né? Mas qual que é a brisa da série? Pô, então. Eu creio... Eu espero que não seja de incesto. É, eu também espero. O cara mandou a série mais jack do mundo pra você ver. Nossa, será que ela não sabia que o filho era gay? Cara, bateu na câmera. Cara, puta, cara. Caralho, cara. Cara, é casa de família aí. É claro, pô, cê tem um filho que cê tá criando como se fosse uma parte de você, tá ligado? Porra, solta o moleque. Pode ir, cara. Porra, o bagulho ainda termina em casamento, mas aí tá tudo errado, cara. Aí tá tudo errado. Olha, games. Games. Ele parece... Pô, é foda, cara. Se eu pudesse optar, é claro que eu queria uma nora cristã. O cara que mandou você ver isso aí deve estar gargalhando. Ah, um passarinho me contou que você é uma alcaviana. Não só uma alcaviana, como também... É o quê? Quê? Desmes, desmes, desmes... Que é isso, cara? Algumas conseguiram conquistar o coração desconfiado de Maria Inês. Eu sou também bastante religiosa. Eu sou cristã. Despertou a curiosidade de mãe e filho. Tem que saber fazer pompoarismo. Tem que fazer... Eu sou muito... O que é isso? Não. É meio escandaloso. A mãe falou, a mãe falou, você sabe o que é pompoarismo, mamãe? Não. Pô, porque esse cara deve estar com o pau na testa. É brincadeira. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei, ele estava desmaiado na sala, no camarite. E depois disso, eu não sei mais o que aconteceu. Eu apaguei. Ah, o cara desmaiou. O cara desmaiou. Não, não é possível. Não é possível que o cara desmaiou com mulher. Eu sou assim pra caralho. Mesmo mais calmo, César ainda tinha dúvidas sobre quem seriam as suas três eliminadas. E achou que conversar resultaria... Tu ia algumas palavras de, tipo, som de F por PH mesmo. Esse bagulho é antigo mesmo, viu? Ficou muito feio, véi. Minha tia é muito fã de vocês. Manda salve pra É Uma Maria. É Uma Maria, um grande salve. É Uma Maria. Essas mulheres aí, com toda certeza do mundo, foram contratadas. Eu também acho, mano. Eu acho que é, tipo, totalmente armada essa porra. Ninguém se propõe isso aí, não. Ah, tava muito nervoso. Ele falando que a mulher tava nervosa. É, ele querendo julgar quem tava nervoso. Eu também percebi que você estava tentando se adequar a mim. E eu acho que você tem que ser você mesmo. Então, ó, eu sinto muito, mas... Beleza. Eu não sou o homem da sua vida. Ela deve ter parado e pensado, graças a Deus. Graças a Deus, vou receber meu cachezinho. Vou parar. Acabou por aqui. Pessoal levantou a produção, cadê o dinheiro? A produção, caralho. E eu tenho certeza que você vai encontrar o homem da sua vida. Mas eu acho que esse não sou eu. Zaza já tinha eliminado duas meninas. Ela deu um sorrisão, ficou nem triste. Você vai continuar no programa. Minha mãe vai ficar furiosa. Ela vai tomar no cu, caralho. Me jogava fora logo, porra. Tentei bancar a esquisitona logo no começo pra tu não dar bola, porra. Me dá uma chance. Alguém que ela realmente não queria aquela pessoa lá. A pessoa quer casar, quer ter filhos, quer ter uma família. Fica... Não tem sentido a pessoa estar fazendo foto nua, dança do vento. Ah, mas tem um monte de... Nossa, por isso que ele escolheu ela, né? Foto pelada. É. Safado. Esse cara bate punheta umas três por dia. Olha o cara da mãe. Nossa, esse cara não morreu agora. Agora, agora, se ele não tiver em choque, eu sou um... Uma garrafa pet de três e meio, que nem tava na imagem. Paulo, tu calcinha é preta e vermelha também? Deixa eu ver. Não, é só preta. Um brinde ao dia de hoje. É o nosso encontro. É o Tera. Obrigado. É o Tera toda dele. Isso. Então, e aí? Quem diria, hein? Já fez assim com a mão, já mostrou aquele sinalzinho de insegurança. O cara vai pro encontro com a camiseta do Hot Dog. E um blazer por cima. Ele não ia pro encontro com uma garota, ele ia com sete garotas. E que solucionar a dúvida que todas tinham. Cê é virgem? Hahahaha, o sorrisinho de quem nunca meteu. Nunca pegou no peito, hein, porra. Nossa, desconcertou tudo, cara. Pô, aí é foda. Aí as minas também já acabaram com ele, né, véi? Pô, eu... Não se faz uma pergunta dessa, mano. Até porque a resposta era óbvia. Tipo, não tinha pra quê. O cara tá com uma camisa de Hot Dog, porra. Não vi esse galopante ali. Pô, eu custava ficar quieta, tá ligado? Tipo, era óbvio. Olha. Vamos. Agora, Deus. É mais tensa que nós dois, porque ela ficou muito... Porra. Ô, esse cara não se ajuda, né, mano? É foda, cara. Olha a posição que o cara fica na cadeira, com a mina, tipo, totalmente aqui curvada pra, tipo, conversar e ele se retraindo no bagulho. Galera, agora vamos dar uma aulinha de... Não que eu seja a pessoa mais propícia pra isso, mas assim, se você tá interessado em alguém, você tá conversando com a pessoa, essa não é a posição que você tem que ficar. Claramente, essa não é a posição. Inclinadinho pra frente. Galera, é no mínimo a mesma posição aqui, conversando e olho no olho. Olho no olho. É simples, cara. O cara não se ajuda nem um pouco. Você não vai ficar retraidão. Você vai, tipo, chegar aqui e vai ficar conversando. Ou você fica com a mão aqui em cima, ou você fica aqui com a mão aqui, ó, cruzada embaixo. Faz a gesticulação, faz uma brincadeirinha. Agora, como é que o cara tá na misa, velho? Paulo, você é beta, não entenderia a mentalidade de um alfa. Entendi. Acabei de entender. Então, eu vou me abster aqui da conversa. Caralho, olha o tamanho do pé do FDPU. Olhei, olha a lapa. Olha o tamanho da lapa do pé do cara. É quase o fêmur da mina aqui. Eu achei que ela gostou, não sei. Ó, coçando a nuca. Não, ela não gostou. Eu posso fazer. Nós estamos em situação aqui. Vamos falar. Ela não gostou. Peguei de ano. Então, eu lavo, não tá? Ah, deram o microfone na mão do cara, né? Puta que pariu. Aí, regaça, cara. Aí o cara não se ajuda, né, mano? Aí o cara não se ajuda, cara. O cara tá estragando toda a chance que ele tem de qualquer uma. A mina chegou lá pra tentar arrumar alguma coisa. A produção mandou, vai, conserta. Tenta consertar, vai, vai. Canta muito, cê é louco. Me comia fácil. O dia de hoje foi ótimo. A gente comeu, bebeu, dançou. Fez uma coisa normal da vida. Socializou, né, amigo? Parabéns. Descobriu a socialização. Ganhou muito mais. Vocês estão entendendo? Não é possível que só tá incomodando a minha pessoa, a postura desse cara sentado. Ele tá evitando, mano. Olha isso. Ele sempre fica longe, né? Ou ele tem uma escoliose enorme. Ele é Sigma. Ah, começou... Agora que ele começou a ser elogiado, ele começou a se soltar, ficar mais na vontade. Mãozinha no joelho, risadinha. Então tá. Ah, voltou. Olha. Olha o silêncio. Esse é... Esse é alfa. Ele não entende com silêncio. É a deixa. Mas como é que funciona? Se ele beijasse uma mulher agora, por exemplo, ele já tinha que escolher ela? Não podia ser? Não, ele pode ir testando? Poxa. Largava nenhuma, parceiro. Não Можно virar. Não, não não. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Legenda Adriana Zanotto